Sebastião, e a vontade do perispírito? Está mais forte que a do corpo, do próprio espírito, dependendo da evolução, ou não é assim que funciona? Tecnicamente não é assim que funciona, porque Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição 158, ele fala do governo interno, ele fala que o próprio corpo é passivo de orientação, ele parece querer nos subtrair o poder de domínio, então ele apresenta como uma vontade, como se tivesse mais força do que nós, assim como o perispírito parece ter mais força do que a própria mente, só aparência, faz pose, mas de fato não tem, porque ela que o criou, e por meio dele se expressa, então ela tem autoridade sobre ele, mas se eu não sei como conduzir a minha própria mente, aí o perispírito parece dominar assim como o nosso corpo, na maioria das vezes é ele que nos conduz, ao invés de o conduzirmos. Normalmente, quando falamos da mente como se ela fosse a vilã, a mente é passiva de orientação, é um campo neutro, ela obedece a vontade, que é a sua gerente, mas se eu não tenho esse conhecimento, então eu não vou ter essa autonomia, se eu não criei um vínculo, através da minha conduta, da minha vivência, com a minha própria vontade, que em realidade é o meu mentor, é só um nome que se dá, é o meu Cristo interno, é o eu superior, é o anjo da guarda, é tudo isso com vários nomes que nós chamamos de vontade, mas quando eu desconheço que eu tenho poder sobre o corpo, através do meu perispírito, o perispírito criou o corpo e o governa, e ao mesmo tempo, eu, o ser mental, tenho autoridade sobre o meu perispírito, porque eu o criei, porque o universo mental o cria e por meio dele se expressa. A própria mente é uma emanação da consciência, então jamais ela terá mais poder do que a consciência, porque ela é uma fração dessa consciência, então não tem como, mas se a mente está desgovernada, parece que ela tem mais poder, por isso é um desconhecimento, só sabe mandar quem sabe fazer, como nós falamos. Se eu não conheço, eu não tenho como controlar, porque se eu conheço o corpo, ele se rende. Quando eu falo com a autoridade do conhecimento e ao mesmo tempo de valores, simplesmente ele para para ouvir. Agora, se eu quero dar uma ordem para um órgão, para um sistema, para isso ou para aquilo, e nem sei como funciona, como que ele vai me obedecer? Se eu chego em uma empresa e quero lá ensinar o outro a montar o carro, se eu nem sei o que é carro, será que o funcionário vai obedecer? Eu falo, faça sim, e ele fala, esse cara não sabe nem o que é essa peça. Agora, se nós temos o conhecimento, é por isso que o conhecimento faz diferença no mediunismo, pois se eu não tenho conhecimento, qualquer um vai chegando e assumindo o comando e falando que é uma entidade de fora, quando na realidade a maioria são de dentro. E mesmo que seja de fora, pode fazer uma devassa no meu próprio corpo físico, porque nós já vimos lesões físicas depois de manifestações. Ficaram lesões gravíssimas e temos notícias de médios que desencarnaram no processo. Então, quando ignoramos o que estamos fazendo. Sim, eu mesma já presenciei situações desse tipo. O inconsciente, então, tem hora que ele tem esse poder de dominar o consciente e, de repente, até o perispírito? Tem, porque são vivências de outras etapas e, às vezes, com conteúdos mais abrangentes do que o que nós estamos vivendo agora. Às vezes, na encarnação atual, nós fracionamos várias coisas que aplicamos em outras etapas e, se não tivermos vigilantes aqui no consciente e promovendo o subconsciente num processo de transformação contínua, o inconsciente pede promoção. E, se não abrimos os espaços para essa promoção, normalmente há uma invasão e é o que nós chamamos de auto-obsessão. Ah, isso é perigoso. Perigoso. A pessoa fica totalmente alienada. Ela perde o poder de domínio. Esse inconsciente, que são vivências de outras etapas, a pessoa muda a própria fisionomia, muda os seus trejeitos, muda a sua roupa, muda as companhias, vai para o mundo das drogas, vai para a prostituição, porque era o que fazíamos em outras etapas. Ela traz aquele conteúdo com todas as suas tendências e dependências e executa na atual encarnação. Sim, mas isso não quer dizer que pessoas que, de repente, ainda têm a doença do vício e de outros desregramentos, estejam dominadas pelo inconsciente. Quer dizer ou não? Às vezes sim e às vezes não. Vamos ver nesse quesito dois setores. Nós somos também invadidos pelo inconsciente coletivo. Normalmente, nesses casos, tem um misto dos dois. Há algo de meu e algo do que foi ofertado o consciente coletivo agora. Vamos supor que eu seja um pai viciado e a minha mãe idem, mas eu, espírito, não sou. Por mais que eu venha num ventre viciado, num meio vicioso, eu não desenvolvo o vício. Mas vamos supor que eu seja vicioso. Pai e mãe, não. Então, dependendo do que eles me ofertarem, eu saro dessa dependência e eu me curo na gestação, no processo, antes do próprio nascimento. Mas, normalmente, o que nos ofertam os nossos pais, por ser quase que hipnotizados pela mídia, conteúdos desse inconsciente coletivo de dependências psicofísicas, químicas e etc. E nós vamos incorporando gradativamente essas realidades através das leituras, através do que vemos, através de alimentação. Isso vai invadindo gradativamente o nosso psiquismo. Do físico ao perispírito, ao emocional, ao psíquico, de uma forma geral. E, de repente, eu perco o controle da minha própria vida física. E, às vezes, até da vida mental. Emocional, desgoverna e assim por diante. Então, quando nós temos uma noção do que é gestar um filho e, antes, um processo de reeducação de nós mesmos, pelo menos como fizeram a Dona Laura e o seu esposo antes de encarnar, para receber Emmanuel. Repaginaram 300 anos de sua vida. Colocaram a limpo esse espaço. Não sei se não conseguiram ver, além desses 300 anos, às vezes, as situações primárias que vivenciaram, mas eles, pelo menos, arrumaram a casa para receber alguém e não interferir na sua vida, para auxiliá-lo na sua projeção mais rapidamente. Mas, normalmente, esses processos perturbadores vêm do nosso inconsciente e do inconsciente coletivo. E, quando eu falo de inconsciente coletivo, inclui o espiritual também. Então, se eu trago em mim as matrizes, eles entram mais fáceis. Se eu não tenho matrizes, mais difícil de nos perturbar. Porque eles vão ter que construir todo um cenário e ir nos minando as resistências gradativamente até que eles consigam mergulhar no nosso psiquismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti